Localizado a 255 quilômetros de Salvador, o município de Pintadas ganhou uma praça nova no dia em que completou 23 anos de emancipação. A obra orçada em 69 mil reais vai beneficiar gente como Dona Terezinha, que agora tem um lugar para passear com a neta. Andar com ela, dar brinquedo, dar um docinho, um lugar bem organizado, é bacana pra gente que vive naquela cidade. Pintadas também ganhou 100 casas populares, destinadas a famílias de baixa renda. Os recursos vieram do Programa de Habitação de Interesse Social, que ainda prevê a construção de mais 102 unidades na região. Ainda foi anunciada a urbanização de três povoados e assinada a ordem de serviço para recuperação de 44 quilômetros da BA 414, no trecho que liga Ipirá a Pintadas. As obras representam um investimento de mais de 28 milhões de reais e vão beneficiar aproximadamente 190 mil habitantes da localidade e municípios vizinhos, com o escoamento de produtos agropecuários como grãos e leite. Hoje não estamos fazendo só uma ordem de serviço para começar uma obra de estrada. São casas, é o sinal do celular que chegou a Pintadas. Agora nós precisamos pegar esse povo, dar as condições num tapete de asfalto, ele poder ir e vir escoar a sua produção e de uma vez por todas festejar essa alegria de Pintadas. Pintadas Pintadas Pintadas